Agora a gente vai fazer o desafio do... Alguém. Do algodão. Do balde, por favor. Vai de baixo, segura. Do balde na cabeça. Do balde na cabeça, como? Você tem que eu lavo baiana, ela quer lavar a outra parte. Vai, Júlia, ou alguém. Tá voando o algodão. Cadê a colher? Tá aqui no meu irmão. Júlia, segura. Eu vou pegar seu celular. Deixa eu ver. Ai, para, que se dói. Gente, a gente vai fazer 10 colheradas. Diz. Ai. Ah, ok meu irmão. 1 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. 4 6 6 7 8 9 4 Agora a gente vai contar 1, 2, 3 4, 5 6 Agora vamos marcar Agora vai ser quem? Eu Agora vai ser a G A outra foi da farinha Não, da água Não tá cá mais A gente vai segurar o balde Só a colher Tá segurando o balde Quem vai tentar meu olho? Eu Vai, um, dois, três e já 1 2 3 4 5 6 7 7 14 15 16 15 16 17 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 22 22 23 23 23 24 24 24 25 26 26 26 29 29 29 29 É, agora é a Júlia Meu lugar é eu É difícil isso Tá? Caiu agudão aí? Caiu? 1 pra trás Fudeu, eu tô muito orgulhoso dele. Quem vai cantar no olho dela? Você, porque eu vou cantar. Dá. Não, eu seguro aí pra você cantar. A Júlia não olha. Eu vou segurar. Tá, eu seguro. Eu vou segurar. Pode ir? Olha. A Júlia parece uma baiana. Ela se enxerga com esse óculos. Uma. Duas. 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 E aí E aí Não E aí E aí E aí E agora vamos contar Quatro, salgo, dois A Júlia pegou Um, dois Três, quatro Cinco Eu vou ganhar o gelosado Bom, gente, e quem ganhou esse foi? A Gi A Gi pegou nove A Gi pegou cinco Agora, se vocês quiserem Ver o desafio do De aluiar, de aluiar o sal Venham Com a gente Júlia, o som não tem nada Já? Não, o som não tem nada Tem sim, vai Tá bom A Júlia vai molhar minha casa Tá, a Júlia desistiu Mas Júlia, para Não Tava olhando minha casa inteira Eu tô doendo Solta Solta Eu ganhei Minha mão já acostumou Olha Eu fiz com a Bia Minha mão já é uma coisinha Não vou levar isso Eu tenho também Gente Eu devia ter vindo com a outra mão Porque eu escrevo com essa Acabou Quem ganhou Eu desafio Quem ganhou A Gi Quem ganhou Ah, esse aqui ganhou Agora Vamos pegar Uma comida para desenho Ai, já sei qual vou pegar Agora Eu já vou pegar Isso aqui Gente Vai ficar maravilhoso Vai ficar delicioso Iiii Tá Delicioso Agora Vamos gravar O que que as reações dela Tá E aqui Bem delicioso Fecha os olhos Fazemos Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Não abre E vamos lá Cala a boca Agora Primeiro pra isso Na verdade Deixa eu dar Deixa eu dar Abre 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 Qual é o nome disso? Goiaba Dois de goiaba Isso Isso Não falei Goiaba Goiabada, tá? Ó Não Elas acertaram Quer dizer, ela acertou Nossa, eu não sabia o nome Você já tinha comido isso antes? Não, mas tem Agora a gente vai escolher outra coisa Pra gente, a tela desenhada A gente vai escolher Isso Da nome? Não A gente vai pegar Vamos ver Boa A gente vai pegar isso, olha gente Delicioso também Ela deve ter ouvido Ó A gente deve ter ouvido Tá gente, quando a gente for Quando a gente for dar pra ela A gente vai fazer Não Não Outro dia É que outro dia A gente fez isso com lasanha Vamos lá A gente tá aqui, ó O negócio Vamos lá Faz o olho Abre É bom Ai, come logo Ai, de cheira é isso Abre Eu tô sentindo Deixa cheirar Não, não pode Vamos lá Abre Não, deixa cheirar Não Não pode É comer Não é cheirar Abre a boca Não, essa aqui não Vai, essa não Vai, gente Tá ficando comer Abre a boca Que enrolação Chega Que enrolação Que enrolação Que enrolação Não tem bem A gente vai ter que pegar Outra coisa É isso Vamos lá Música de fundo Vai, gente Faz o olho Vai, gente Faz o olho Não, é sério Se for ruim Não é Se for ruim Juro, mas Não é ruim Eu e falo Eu gosto Gosto Se for mentira Tá, vai Fecha Senhorita Abre a boca Ainda tem Ainda Oh, eu tô olhando Não, não Ainda tem Ó Pode abrir o olho Já Ratinho Acertou De que sabor Morango Morango Ou Fragueira Escolhe um É Senão vai ter que De novo Serrar Não, coisa de novo O que Vai Qual é Morango Ou framboesa Framboesa Errou Tudo bem Tá bom, gente Gente Vai música de fundo Gente, quem quer me contratar Vai ser faxineira Quase sugou o cabelo dela Desliga E agora vamos falar os resultados finais Com música de fundo da Julia Maloury Vai Tá, gente No primeiro desafio Que foi o desafio do balão A Gi fez em 8 minutos Eu fiz em 16 E a Julia Segundos E a Julia em 18 Então a Gi ganhou No segundo A Gi ganhou o desafio da canela Eu perdi E a Julia quase ganhou No terceiro desafio da Da água Eu e a Gi Em batendo Porque, tipo Eu cuspi E depois ela cuspiu Porque a gente tinha que falar com vocês O quarto desafio foi O do algodão E a Gi ganhou Porque ela pegou 9 algodões Eu 6 e a Julia 5 E o desafio do gelo e sal Eu ganhei A Julia perdeu E a Gi quase ganhou E o desempate final Que foi da comida Eu ganhei E a Gi Ela perdeu Porque ela não adivinhou Mas, gente Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal Aí embaixo Vem um like aí embaixo Se inscrevam E até a próxima